Bom, bom, informa com o técnico Betão, contratado pela equipe do Nacional já para fazer esse trabalho em 2017. Começou ontem pela apresentação, ontem foi mais um papo para que se conhecesse os jogadores, para apresentar essa torcida. Hoje você já fez um trabalho mais movimentado, um treino tático, um técnico, mas ainda não tem nada definido porque falta peças a chegar ainda, né Betão? Com certeza, a gente está bem precavido disso, porque existem ainda de 3 a 4 jogadores para fortalecer mais esse grupo nosso. Não está ainda formada essa equipe, no total de 100%, mas a gente tem praticamente 60% dessa equipe. Mais alguns jogadores aí que falta chegar e a gente vai complementar e vai dar sequência mais aos trabalhos técnicos e táticos e até o trabalho de posicionamento, para que a gente possa já ter uma cara dessa equipe. Essa é a principal sobre esse trabalho, né? Então esse trabalho está só mais focado para isso. Esses pequenos jogos, trabalho de movimentação e de marcação. E o próprio preparado físico, o Cacau, está fazendo pela manhã a parte física. Então a gente está complementando já para adiantar esse processo. Não sei se você acompanha ou acompanhou nas redes sociais já hoje pela manhã, muita gente falando sobre a equipe do Nacional, quem é, quem são, como esse time é bom, é ruim. E são coisas muito precoces para falar exatamente por causa dessas questões. Tem três jogadores que estão chegando do Rio de Janeiro, do aeroporto Recife hoje. E amanhã à tarde vai estar chegando aqui em Pombal para compor o elenco. A proposta do presidente Anílio é 30 jogadores, esses 30 caem para 25 e aí escreve 22. Então é muito precoce falar num time ainda, né? Sabe que você vai preparar a sua melhor condição dentro de campo, mas é muito precoce falar do Nacional ainda, né? Eu acho que você é bem sabedor disso, a gente sempre fica em cima demais para se formar uma equipe. Eu acho que eu até vinha conversando com o Zé, mas só que os custos para o clube ficam muito altos, né? Porque esses jogadores que vêm, o torcedor tem que entender que existem competições aí de Série D, e tem os jogadores pontuais. Eu tenho mesmo o Everson, que tem proposta para sair para o estado da Bahia agora, mas quarta-feira ele pode definir essa vinda dele para cá junto com o Viola, um volante que trabalhou conosco lá no Grêmio Serrano, e até propriamente o Everson. E tem mais esses três jogadores que chegam do Rio lá, jogadores que a gente vai ver e complementar esse plantel aí para ajudar a fortalecer mais esse grupo. E a gente fortalecer mais e já também ter uma cara dessa formação dessa equipe. Porque o torcedor ainda não conhece esse jogador. Então depois que tiver já tudo, já nomeado o nome desses jogadores aí, a gente vai já detalhar tudo para vocês, para que a gente possa já dar esse caminho já nesse trabalho que está sendo iniciado. Com a imagem de Francélio Bandeira e reportagem do Zé Cadeira, hoje conversamos com Betão, técnico da equipe do Nacional, para bombar em forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.